Você sabia que o Tribunal de Contas de Mato Grosso tem um protocolo de atendimento que pode ser seguido ao ser identificado que um colega de trabalho está passando mal ou diante de um mal súbito? A gente te explica agora o que fazer diante de uma situação de urgência e emergência. Se essa pessoa estiver estável, ou seja, permanece consciente e responde a estímulos e perguntas, é recomendado que busque o núcleo de qualidade de vida para atendimento, seja caminhando ou até mesmo com o auxílio de cadeiras de rodas, disponíveis na recepção do edifício Marechal Rondon e no próprio núcleo. Agora, se a pessoa estiver instável, com tontura, dor no peito, falta de ar e até mesmo febre, a recomendação é acionar o núcleo por telefone, solicitando apoio da equipe de saúde. Em quadros mais graves, quando o colega de trabalho estiver inconsciente, o SAMU deve ser acionado imediatamente no número 192 e a situação deve também ser informada ao núcleo. Em casos de queda, a orientação é não mexer no corpo da pessoa até a chegada do atendimento médico para não agravar possíveis lesões. Anote aí, o telefone do Disque Emergência do TCE é o 65-363-7646.